Boa noite, Tiquinho. Quem for aqui é o Pastor Rodinheiro. Oi, Pastor. Eu estou muito contente de estar ouvindo um monte de coruja. Obrigado, Pastor. Primeira audiência em todo o Brasil. Eu gostaria de fazer uma oração pra vocês, rapidinho. Obrigado. Senhor, nosso Deus, abençoai o pão de coruja que continua sendo em primeiro lugar. Amém.